Olá? Olá, meu irmão! Você tá me ouvindo legal aí? Tô, tô, tô ouvindo de boa Bota pra carregar lá pra mim Vamo lá, vamo lá Like no vídeo, hein? Acompanha a descrição, hein, galera É isso aí, descrição bonitinho Bagunça não, aqui tem ordem Vou ouvir mais aqui, calma aí Nossa Cadê o Greg? Cadê o Greg? Quem tá jogando aqui? Quem tá jogando aqui pra jogar com nós? Bora Ô, Femi! Pega alguém aleatório lá mesmo, mano O Greg acho que não tá online, não Quem quiser jogar Call of Duty com a gente aí, ó Na descrição aí, nos comentários Deixa a PSN aí falar assim Eu quero jogar Call of Duty Modo zumbi Hashtag Modo zumbi Com a equipe Mac aí, vem Aí, mano Preparado Tô preparado Miss Quick Ok, ok Ok Visualizar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Para as coisas, o que vai fazer? Parangolé. Olha lá. Bora. Toma, passou a faquinha no pescoço de um. Vou pegar essa arminha de boas aqui. Não tem dinheiro? Que merda? Ah, tá. Como que vamos? Consertar a janelinha aqui de boas. Nada aqui pra consertar. Tocar de arma e pegar outra arma. Pô, tá faltando dinheiro. Eu também quero uma nova arma. Como é que eu tô ficando bom? Eu tô ficando menos ruim. Ih, deixa essa madeira aí, mané. Deixa a madeira aqui, tá maluco? Como é que eu tô ficando melhor, galera? Se eu falar que eu tô melhor, sacanagem. Tô menos ruim. Concorda pra mim? Vai dar pra me comprar agora, será? Vamos abrir o negócio aqui, o bagulho aqui. Bora, vamos que vamos. Ali entra... Caraca, quebrei na pistola. Sou mal, mané. Cadê as peças? Vocês abriram o negócio? Me deixaram lá de fora? Me deixaram aqui? Ah, que susto, mano. Coisa de força aí me avisa, mano. Não quero ficar aqui dentro, não. Tô pegando aqui uma edinha de levels. Pô, vamos procurar as peças, galera. Os achados ajudarão a humanidade. Racha aí, racha a peça aí, pô. Racha a peça aí, pô. Ah, Famí, roubei teu kill. Roubei o kill do Famí. Bota aqui, ó. Bota na mesa aqui, ó. Vamos fazer, vamos procurar, vamos procurar. Procurei. Procurei. Não sai daqui, não, mano. Eu tô matando, ganhando ponto. Quero dinheiro. Isso declara o seu filho? Isso declara o seu filho? As vozes me manterão seguro. Fala, fi. Isso me parece interessante. Que merdaça! Com licença. Me acostumando com a minha terra. Com caos na garganta. Foda. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Máximo de munição. Que? É o Maiko mesmo que tá na conta da peça aí, Maiko. Hum. Chobra! 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 Não é nada, velho. Sou mal. Aí tem que ter... Ele fica até sem falar no headset. Vamos! Nossa! Merda, mano. Pronto. A porta tá aberta já. Aonde? Aonde a porta? Olá, escuridão. Minha velha amiga. É tão bom regê-las. Bora! Já tô aqui. Vai sair, Maiko. Cadê? Tô aqui com o Thiago. Tô aqui fora. Ah, Maiko. Tô trancado lá dentro, Maiko. Tô aqui com o Thiago aqui. Bora, Thiago. Abre esse troço aí. Tá me ouvindo não, Maiko? Pô, que peça que é essa? Que é uma pedra? Peguei uma pedra. Caraca, ganhei um pedacinho do braço dele, Maiko. O teu headset tá falhando, Maiko. Ah, tá falhando, meu headset. Vem aí, Maiko. Nossa! Pô, Maiko, fui mexer no headset. Melhorou, melhorou? Melhorou o ônibus. Isso aqui. Melhorou? Melhorou, melhorou. Aí, eu hein. Você tá dando bug. Nossa, mano. Tem um cara... Nossa, velho. Os caras tão vindo. Por que você fecha a porta, não, né? Ah, não. O Maiko serve a menininha. Aqui é a menininha. Eu? Ah, pega essa pistola. Essa pistola aqui é boa. Pô, tá faltando dinheiro, mano. Eu estava querendo uma nova arma também. Caraca, velho. O Russman está liso. Sem arma pra mim. O Russman está liso. Sem arma pra mim. Nossa, mano. Falta... 20 reais, mano. Esse cara não quer me vender a arma, mano. Ai, cara. Tinha um banquinho na porta, mano. Tá me ouvindo legal agora, vocês? Oi? Tá me ouvindo legal? Tem um babaca correndo ali. Fica parado, babaca. Ah, ficou pra trás. Olha o zumbi correndo aqui, mano. Oh, oh, oh. Ah, filha da mãe. Toma, seu otário. Toma, meu filho legal, tio. Tô me ouvindo, não? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, pô. Ninguém tá falando comigo, pô. Tão me ignorando. Ai, merda. Fiquei com medo de pisar no fogo. Tão me ouvindo. Tão me ouvindo. Tão me ouvindo. Tão me ouvindo. Quero mais arma. Ó, quem tá comigo e pouco aí? Abre a porta ali pra nós, pô. Está bem. Aqui? Eu não tenho. Tô durinho. Atrás, Fai Me. Cuidado, Fai Me. Atrás. Nossa, tira um pedacinho da... Da cachquinha dele. Ah, eu não quero morrer de cara na baba de alguém. Caraca, meu. Quem é? Fai Me caiu. Cuidado com você, mano. Tô ouvindo você, mano. Tô ouvindo você, mano. Tô ouvindo você, mano. Alguém me revive aqui, por favor. Ah. Merda, mano. Fui fã ajudar o Fai Me e me dei mal. Toma, seu monte de bosta. Segura. Acabou a munição. Alguém? Alguém? Vai, Vai Me. Vai, Vai Me. Dibra eles. Igual no futebol. Igual no Fifa. Isso. Passou por um. Passou por dois. Nossa, pulou. Passando por geral, mano. Vai pra eu morrer junto, Mike. Chega aqui, Mike. Não. Hoje eu quero morrer sozinho. Sai pra lá. Sai pra lá. Encosta em mim, não. Sai pra lá. Isso aí. Todo mundo morreu? O outro carinha saiu. Ah, mano. Outro carinha saiu. Criar outra sessão, então. Isso aí. É osso, mano. Bora. Vamos continuar, então. Demorou. Oi. Preparado. Toma um copo pra mim. Tomar esse elixir dos deuses. Sabe o que é elixir dos deuses, Thiago? Bora, bora, Thiago. Um cafezinho aqui, ó. Deixar mais calmo. Eu tô muito estressado. Quando eu tô estressado, Fami, eu tomo café. Dois bolhos de café cheio, eu fico mais calmo. Volta aí. Delícios. O que é esse doido aí? Qual é esse doido aí, Alimento? Eu, hein. Eu não tenho como me safar. Deixando o like no vídeo aí, hein, galera. Ó, lembrando que agora, todo sábado, às 10 da noite, tem Money Love. Pro GTA V, beleza? Concorda, Thiago? Ih, Thiago cochilou de novo, Fami. Toma, esse é meu. Cadê o outro? Deve haver uma explicação racional. Agora, agora é bonito, mano. Tem que ver com aquecimento. Skate. Não sai, não. É skate. Skate. Parece que eu devo conseguir fazer alguma coisa com isso. Não é radical. Oita. Toma, lixão. Toma, lixão. Toma, lixão. Toma, lixão. Buzad... Buzad... Oba! Tô. O cara, o cara quer entrar mais. O cara quer entrar. O cara quer entrar. O cara quer entrar. Deixa ele entrar. Fazer uma visita, pô. Tem uma visita aqui no recinto. no recinto pega mais uma arma eu estava querendo uma nova arma também não está não não está não estão me ouvindo mano se tiver com uma peça bora para ele na mesa alô 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 terra 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 estão me ouvindo ai boa garoto estão me ouvindo estão me ouvindo ou não galera estou ouvindo ah ninguém fala nada o headset está meio bugado mas eu acho que é a entrada usb do playstation tá ligado está meio zoada nossa tem lava debaixo do caminhão mano estou aqui junto com o skate mano quem sabe seja merda e socialista mas alguém precisa dividir munição comigo só na cabeça qualidade aqui só ô vamo pro ônibus vamo pro ônibus ônibus partiu e ah tá bom é que tem o que Tiogo aqui vem vamo pro ônibus 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 Qual é a bala com isso aqui? Pera aí. Toco você e você toca o infinito. Ah, aqui. O Famy se escondeu aqui no pneu, mano. Ah, Famy, tamo ver o que vai na cara. É lá, consegui! Aqui. Oba! Máximo de município! Boa Tiago, moleque feio, mano. Não, não, não. Vamos ajudar o cara lá, ajudar o cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Vamo lá. Ai! Ai, viado! O Clíndio já fede o suficiente. Não precisamos de mais pedidos. Tô protegendo o Famy aqui, mano. Protegendo o Famy. Fechar essa porta aqui. O meu é esse aqui. Bora, bora. Deixa a porta fechada aí, velho. Quer que o bicho entre? Aqui, Famy, Famy. Fecha... Aqui, Famy, Famy. Fecha... Fecha essa janela aqui, ó. Fecha essa janela. Deixa ele fechar, Thiago. Pra ele pegar munição. Pra ele pegar dinheiro. Ah, fecha... Bora, carrega logo! Fecha esse bagulho aí, mano. O... O skate caiu. O skate desceu. Ah, mano. Pra que que ele desceu do ônibus? Ele foi lá fazer o bug. Será? Vai fazer o bug, skate? Que esperto aí, mano. Ah, ele tá tentando vir, mano. Puxa. Pô, não consegui acertar do bicho, mano. Ficou pra trás. Quem tá de menininha hoje? Quem tá de menininha? Quem tá de menininha hoje? Eu? Ah, mentira. Ah, pô. Tô da hora? Ficanagem. Ah lá, tá chegando... Pronto, tira a cabeça ali. Bem-vindos a bordo da linha Speedway. Nossa, vou ficar aqui mesmo. Mentira, vou enfrentar os caras. Sou covarde, não. Vai-me, vai-me, vai-me. Merda, um tiro. Nossa, deu um lag agora que eu perdi até a noção de onde eu tava. Sabemos que essa é uma decisão importante. Cê é louco, mano. Caraca, e que tem arma boa aqui, não? Onde vocês compram essa arma aí, mano? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Do teto do ônibus perta essa... Ah, tá. Pô, até sacanagem esse jogo, mano. Parece brinquedo de homenzinhos crescidos. Isso me parece importante. Sacanagem, mano. O que é isso? Isso. Nossa, eu perdi um pouco de sangue. Pô, tá faltando uma moedinha de nada, mano. Sabemos que essa é uma decisão importante. E agradecemos por termos sido escolhidos por você. Nossa. Pô, eu peguei a merda de um troço que não serve nem pra palitar os dentes dos bichos. Não, o macacrinho, pregui. Despedidos, idiotas. Mordem estão pra mim. Crac! Tá. Ah, merda! Eu não quero morrer no vento forte! Eu não quero morrer no vento forte! Eu não quero morrer no vento forte! Ah, pô. É só cedo o Thiago aí. Nossa, mano. Vai cagar no mato, velho. Me ajuda daqui! Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, mano! Pelo amor de Deus, mano! Rápido, TH! Aqui! TH! 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 Tira a vireira da minha cara, mano! TH! Poxa! Vem, famí! Vem, famí! Acabou a minha bala! Vou tirar sem bala! Taca a faca aqui, ó! Taca a faca aqui, ó! Lento demais! Malditos meus trilhos! Nossa, famí! Sai de trás de tu! É. Agora que você me avisa? Bora, cara, bora! Vai, 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 vai! Caraca, mano! Eu pego outra arma! Eu quero uma arma, porra! Arma! Aqui! Deixa essa minha de susto aqui! Porra, lixar! Oh, oh, oh! Sai daí! Vai roubar minha arma, não! Vai lá! Oba! Arma, né? Eu peguei uma minha de shampoo! Cê é louco, mano! Vamo lá! Vai me pegou a minha arma! Que delícius! Que delícius! Que delícius! Eu sei que não! Tô tentando chegar aí, calma! Eu sei tudo! Tudo! Vai que eu defendo! Vai que eu defendo! Vai que eu defendo! Vai que eu defendo, mané! Pô, os caras não defendem, mané! Pô, tem que defender, mané! Pô, tem que defender, mané! Quando um for... Ah, mano! Pelo amor de Deus! Vai! Eu tentei ainda defender! Só que... Acabou a bola! Toma, seu otário! Pô, tá vindo do inferno esses bichos, mano! Porra! Isso aí! Ai, caralho! Fechar por aqui, galera! Valeu! Deixa o like aí! Deixa o dislike se não gostou! Só lamento! Chora! Ficou bolado também!